E aí galera, Vascaína, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Peço pra vocês se inscrever, ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perder nenhum vídeo no canal, vídeo todos os dias Valeu, valeu, deixando o like, vai se inscrevendo, compartilhando e ativando o sininho E vamos aí pras últimas notícias e novidades do Vasco Bora começar o vídeo aqui galera, com a seguinte informação Que é o seguinte, Vasco é condenado a pagar 7 milhões de reais a José Moreira Isso mesmo mano, ele que era executivo de futebol do Vasco No ano de 2015 a 2016, Vasco fez uma dívida com ele Mais conhecido como Zé do Taxi E o Vasco vai ter que pagar essa dívida de 7 milhões para esse velho filha da mãe Eu não vou xingar aqui mano, porque o meu canal não é xingamento Espero que outros carnais que xingam, tamo junto Mas eu não xingo, mas pô, dá um verbo aqui mano, de falar arrom Cês sabem o que que significa Então eu vou xingar aqui Então assim cara, esse filho da mãe, né, colocou mais uma vez, eu acho, na justiça Ele, Valentim, Maxi, entre outros jogadores Eu sei que eles merecem ganhar seus salários Que o Vasco luta também pelo caso errado Que todo ano faz dívida, todo ano contrata um jogador Então o executivo coloca na justiça quando sai Sai pelas portas de trás Sai sem umidade Sai falando merda Então assim, é complicado Tipo, né, de informação Mas é isso aí galera O Vasco vai ter que pagar 7 milhões mesmo Né, pra esse filho da mãe Agora aqui uma outra informação que eu tenho que é o seguinte Vinicius Gonçalves, Dias Araújo, a picada internacional e Vasco Isso mesmo Coloca aí na mente Vinicius Gonçalves vai pitar E quem vai ser, né, o VAR vai ser o Rodrigo Guarizo, valeu Rodrigo Guarizo será o VAR Então, estão aí pra vocês Vinicius Gonçalves e Rodrigo Guarizo Agora aqui, mano, uma informação, não é nem informação Foi uma brincadeira que o Fabio Azevedo fez no seu Instagram Né, cara, não é impossível Mas, pô, é complicado, né Ele fez uma brincadeira, cara Onde que ele coloca a foto do Cristiano Ronaldo com a blusa do Vasco Né, se você não sabe O Cristiano Ronaldo, ele é português E o Vasco, né, na verdade é um clube português Não é um clube brasileiro Essa é verdade, Vasco Né, origem portuguesa E assim, mano, o Cristiano Ronaldo Ele nunca falou do Vasco direito Nunca tocou no assunto Vasco da Gama Já tocou no assunto da Mulambada, Corinthians e Grêmio Foi os times que ele falou, né Que pensa um dia poder jogar Mas, ele é português Ele pode, ele deve gostar do Vasco também Pela história que o Vasco tem Né, deve sim ter um consentimento pelo Vasco Né, e cara Colocou o seguinte, o que acontece Ele colocou a seguinte legenda Colocou a foto do Cris e escreveu o seguinte O craque tem 34 anos e 700 gols na carreira A fera pode chegar aos mil gols Porque creina e se dedica muito para isso Então, lança um desafio e tenho certeza Que a torcida do Vasco da Gama vai entrar nessa Em 2023, logo após a Copa do Mundo Cristiano, com seus 900 gols Poderia fechar a carreira Vinchendo mais uma camisa Mais uma camisa Mais uma camisa portuguesa Esse é que ele se formar Né, no segundo jogador Marcar mil gols com a camisa do Vasco Duvido que ele não faça Sem em um ano Porque aqui Quer uma prova 30 escadual Copa do Brasil 15 Brasileiro 40 Libertadores 12 Mundial 3 Quem fecha comigo nessa Marca seu comentário E o craque português nos comentários Aí foi lá depois O comentário do Zé Comé Ele colocou o seguinte Se você não sabe o caminho do Zé Comé Ele fica especulando Muitos jogadores colocaram o seguinte Né, pelo quiosque Nada é impossível Ele errou Parece que ele Parece que ele ia colocar Pro quiosque Nada é impossível Ele vai lá geral Comentou no Zé Comé Xingando ele Porque, porra Nas últimas vezes Né, que ele falava Que era o jogador Ninguém veio Então eu conseguia Ficou brava com ele Agora aqui uma outra informação Pra vocês Que é o seguinte, cara Após Cález Brungo Gomes e Peck Luxemburgo Observa Outros jovens Isso mesmo, galera Que é o seguinte, minha irmão Ele falou o seguinte Vanderlei de Timbuco tem feito Bem ao Vasco E o clube tem feito Bem ao treinador Né, com 5 meses Do projeto Casamento tem dado liga E demonstrando Por meio das necessidades Um perfil Revelador Né, do Experiente Comandante O primeiro É mais certeiro Tiro Foi o Cález Magno Que vai disputar O Mundial Outros jogadores Que é o caso Do Bruno Gomes E do Peck Então aí, galera Parece mesmo que o Vasco Né, pode sim Trazer Pode sim Provavelmente Né, acabar Trazendo E aproveitando Esses seguintes jogadores Para a sequência do ano que vem Goleiro Lucão E Alexander Laterais Caio Tenório E Natan Lateral esquerdo Alexandre Melo Zagueiros Miranda E Ulisses Volante Juninho Proteção Acacantes Vinícius Paiva Figueiredo Sem cravantes E Caio Magno Irmão de Cález Magno Esse é o jogadores Que provavelmente Devem ficar subindo Ano que vem Para o profissional E provavelmente Ter uma sequência assim No Vasco da Gama Agora aqui Falando sobre o CT do Vasco Né, o Vasco Já cá Já cá aos poucos Né, cada dia vai melhorando As coisas no CT Vai reconstruindo um pouco Né, e o Vasco Já cá fazendo os muros Do CT Né, falando nisso O muro O muro vai ser até a capa de vídeo Então o muro Né, mano Ficou lindo, mano Ficou fera Cruz de Malta Certíssimo Né, o muro Ficou, né Com tijolo Passou cimento E provavelmente Vai colocar assim Algumas coisas do Vasco E vai ficar top Tenho certeza Que no dia certo No ano certo Vai ficar assim Lindo e maravilhoso Esse CT Que tem tudo Para dar certo E tem tudo Para essa construção Dar certo no Vasco Em nome de Jesus Mas pra isso Que vocês querem Realizar o sonho De Monte Vasco E não tem o CT Vocês querem Ajudar o Vasco E com isso Eu vou ver Se eu consigo Deixar o link Né Em como você poder Ajudar o Vasco No CT Aqui embaixo Se vocês puder Dá aquela moral Valeu E outra coisa Se inscreve no canal Deixa o like Né Eu fiz o outro vídeo O último vídeo Aqui no canal Sobre o Mareche Vídeo Foi ontem Postei 9h30 da noite Valeu Passa lá Dá aquela moral Vídeo que é com pouca visualização Ninguém foi Na verdade No meu vídeo Vai lá Daquela moral Vídeo novo Lá na galeria Só vocês lá Na galeria Vai tá lá Mareche Emprescado Porque é o clube Vocês vão saber lá Valeu Então pra cima deles Vasco Abraço